Depois de dois meses de negociações entre a Casa Branca e o Congresso, o presidente americano Joe Biden anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre o plano de investimento em infraestrutura. Tivemos uma reunião muito boa e temos um acordo. É muito importante. Todos concordamos que nenhum de nós conseguiu tudo o que queríamos. Eu claramente não consegui tudo o que queria. Eles deram mais do que eu acho que talvez estivessem inclinados a conceder em um primeiro momento. De acordo com a imprensa americana, esse plano inclui mais de US$ 550 bilhões em novas despesas, além da realocação de outros recursos, por um valor total de cerca de US$ 950 bilhões. Embora represente um grande avanço, este acordo não marca o fim das discussões. Biden havia proposto no final de março investir cerca de US$ 2 trilhões em infraestruturas ao longo de oito anos, a fim de criar milhões de empregos e permanecer com o que o governo como a maior economia mundial à frente da China, mas também para lutar contra as mudanças climáticas.